Música Salve galera, tô com o Clássico Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer para vocês aqui as novidades da atualização, certo? A gente fez em live aí os eventos, tudo, beleza? Já peguei a skin galera, olha aí que skin maravilhosa, né? Olha aí, a mochilão tá, mochilão aí, não veio o cabelinho, né? A máscara aí, então para você que estava com dúvida de como seria a skin E a mochila está aqui, tá? E olha aí o prêmio principal que é o pôster, tá? E vamos lá no evento lá, eu fiz essa pequena introdução aqui galera Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aí da live de ontem Só fazendo os eventos, beleza? Então acompanha o vídeo até o final Pois eu fiz todos os eventos aí, mostrei no modo gastando arma Fazendo no modo econômico Vou deixar tudo aí neste vídeo, tá? Então acompanha até o final e caso você quiser assistir a live na íntegra, né? São duas horas de live aí Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aí o link dessa live Para você poder estar assistindo, beleza? Coloca aí, vai lavando a louça, vai almoçando, deixa aí a live rolando aí, né galera? Que você vai vendo aí as premiações, tá? Só vou passar aqui para mostrar e comprar as premiações aí Mostrar para vocês aí como é que funciona nessa loja Para quem nunca viu ainda, né? Beleza? E já de início de vídeo, considere deixar o seu like, tá? Beleza? Pois depois você vai embora aí com o like, né galera? Não pode não, mano Deixa o likezão aí que é grátis, não paga nada por isso, né galera? E fortalece o canal de uma forma surpreendente, tá? Então essa loja aqui, ó Eu já expliquei no vídeo, mas vou explicar aqui no comecinho, tá? Ela atualiza a cada 24 horas Você consegue comprar essas coisas aqui a cada 24 horas, tá? Essa daqui não atualiza, tá? Então não tem pressa para pegar isso daqui não Se você já quiser pegar isso aqui, essas coisas No primeiro dia, a gente já pegou, tá? No caso, para mim, o que vale a pena aqui Que eu estou precisando Seria esses itens Carvalho Também Titânio Não vai dar para comprar titânio, tá? Petisco do cachorro O que eu vou comprar aqui vai ser esses itens aqui, ó Tá? Petisco do cachorro Isso daqui também, tá? Agora os outros Já não é interessante para mim, tá? Beleza? E a cesta dos cachorros ali Tem mais bug ali, né galera? Ó, então completamos tudo aí Beleza? Então assiste aí até o final Que eu vou mostrar para vocês aí Todos os eventos Todos os situais Usando esses itens aqui também Usei bastante Gastei aí, galera O total de 300 e poucas moedas, tá? Olha aí, ó 335 moedas Para a gente poder estar fazendo aí Essa live de ontem Então deixa o likezão para fortalecer Se for novo, já se inscreva E bora lá para o vídeo completo das missões Bardock Like número 15 Deixa o like aí, tá, galera? Quem tá chegando aí, ó Deixa o like, se não esquece Vai embora com o like, ó Vai embora com o like Pode não É, Lucas? Olha aí, ó Mandando o safo Like 28, ó 2 para 30 Everton Olha o mapa Roberto Beleza, Roberto? Tá analisado aí Ó Tá ouvindo bem aí A música de fundo do jogo? É o Marcos É bom ouvir você A comunidade está replete De espíritos malignos Mas nessa altura Nós fizemos rituais Pela Nossa árvore sagrada Acredito Que diminui o número deles Tá Olha lá Há um novo rato De laboratório Na nossa gaiola Talvez você É muita informação Rituais são difíceis Estou disposto a ajudar Você der, tá Pô, coloca o safo Se ela fala rápido demais Galera Não estou entendendo Meu jogo ainda não saiu Tem que atualizar Tá na Play Store Olha o pequeno Beleza, o pequeno Casca bandida Olha o sombra Kaique Jonas Esperando o Katari Né Galera que está chegando aí Leila Beleza, Leila Reforço de ritual Você causa mais dano A seus inimigos Durante o ritual Fica ativo Até você realizar Um ritual Bem sucedido Tá Beleza Olha aí Conclua o ritual Fazer missão Primeiro É por Por que está demorando tanto Se a geração Não dá um O que é? Estou tentando O que você está fazendo aí Meu irmão? O ritual O que é isso aí, mano? Ah, é o É o É o O morteiro, né? Ah Trocou a carta Ó Arma recomendada Arma de fogo Ritual de fertilidade Sangue dos zumbis Enriquece o solo Ó Recompensas Legal, hein? Bloqueado Fácil Normal Difícil Legal Vamos lá Tá Eita, nois Que negócio agora ficou Complication Brau Brau Vai lá Bonil Nossa, peraí Cachorro Quero ver se você Mata ele Com uma mordida só Não Ué, ué, ué Tava um com 30 Agora já está Com 120, cara Tem que o Bonil Eita, pega, cara Olha o tanto de zumbi que veio Nossa Beleza Nossa Olha lá Peraí, peraí Acabou Acabou Fale com o Marcos Olha aí Primeira ordem Primeira ordem Diferente Mudou bastante Vitor Nunes Sorte pra vir a mochila Do peixe O catar E do mistério Ó o bial Meu like foi o número 2 Pra dar sorte Né o Jonas Moderador aí Do canal Lucas Fabiano Beleza, Fabiano Olha lá Eu paro de formar Quando acabar A fita azul Olha aí Tá Você foi bem No primeiro ritual Pode trocar as fitas Que obteve Compre alguma coisa Eu sou obrigado Então Essa loja Ela atualiza A premiação Tá diferente Será que ela muda Essa premiação Era essa mesmo Não, né Ou era Não lembro Olha aí Será que Atualiza e muda Aqui é interessante Tá Aqui ó Pelo menos Eles colocaram Um prêmio útil Aqui 200 também Né Vamos lá Pronto Comprei Fiquei sem nada Né E aí Acabou? E a outra loja Aqui ó Ah Aqui tinha outras Aqui tinha outras Premiações Essa aqui é 10 dias Essa não muda Tá Então a premiação final Aí ó A skin da mochila Eu vou lá na base Daqui a pouco Pra gente poder Tá vendo Essa skin aí Gostei do evento O local parece Da bruxa Né O sangue Do Jesus Sem poder Sério que na missão De eu comprar algo Você deixa pra comprar depois Porque não vem nenhuma missão Depois de eu comprar alguma Nada Sério Acabei de comprar Só de se pra vir a mochila Né Será que funciona Colar Passa Vamos testar Tá medo Local parece Né Olha lá Olha o nerd Beleza nerd Só tem 3 chances Grátis por dia Está tão fácil Que até a casquinha Vai completar Quero aí Skin da bonitinha Mansa Né Será que tem as fotos Que fotos Esses primeiros Ah eu acho que eu mostrei No vídeo também Né Ou não Se até a casquinha Consegue Então tá Né Bora Ju Cola É eu vou colar a pasta Mas vamos fazer primeiro Já que a gente está aqui Pra ver se muda Vai que muda alguma coisa Né Então olha aí Então Como assim Grátis Iniciar Tá Fácil Recomendado aí De novo Ó tem os invasores Cara ó Beleza Vou fazer essa daqui Galera Olha lá Olha lá Vai lá bolinho Brau Ó Ó Ó Eita cachorro Danado esse cachorro Rapaz Você viu isso? Não teve nem chance Beleza Fazer aqui De qualquer coisa A gente repete E a galera vai chegando Também aí Ó Vai lá Vai lá Vai lá Continua Olha aí ó Mosquito curioso Pegaram os zumbis lá Da Da pedreira De areia Tá Ritual realizado Ganhamos 200 Ah então Não liberou nenhuma missão Vamos sair aqui depois Pra ver se vai liberar Mais alguma missão Ou se é Só isso aqui De ritual Vamos ver Fazer mais uma ali ó Ó Dá pra fazer vários Cara Como assim Vamos fazer isso De invasor Tá Esse aqui são dois Vamos pegar então A A shotgun Vai cadar Lá então Vamos ver essa De invasor aqui ó Deixa eu já colar a pasta Logo Ó o monte de invasor Mate os invasores Olha lá Eita Pega doido Toma Caramba Deu um monte Beleza Tem cura ali Beleza Vem mais Vem mais Vem mais Vem mais hein Acabou não ó Acabou não Acabou é Ó Deixa eu Agora Eita Pegador Ele vem com massa de serra ali ó Pera aí Toma Olha isso Ó o dano Corre Corre o cara tá com massa de serra ali ó Deixa eu pegar esse Esse aqui ó Olha isso O bolinho ali O negócio foi sinistro hein Você viu Os invasores é bom vir com uma arma aí ó Pra não gastar muita roupa É Vamos ver se mudou Agora tem o Agora é difícil Tá Liberou a área difícil 25 moedas Ah Malandrinha você né Malandrinha Sorte que tem Deixa eu dar uma olhadinha Febre de ouro Tá Casou bem o evento aí Dessa vez ó Casou bem o evento Finalmente o Ó Já começou legal O que vocês acharam Esse evento não é bom Mas Já que ele tá ativo Junto com outro evento Que vai te forçar Gastar moeda Pelo menos você É Não 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 Deixa eu colar pasta aqui Pra gente continuar E fazer do modo certo Atividade Olha lá Isso ali Chegou Vou nem comentar né Lembra pra quase Olha o solid face Verda mano É a tela da representatividade Nossa cara Muitos se identificam Concluo o ritual Ó Aqui veio a mesma coisa Tá Mudou 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 Não sei se tem algum bug ali E caso estiver muito difícil Você pode estar mudando né Vamos lá então Agora é modo sério Tá Vai lá Vai lá Agora a gente vai gastar as moedas Aí Primeira vez que a gente invadiu Ó Nos invasores Eu vou estar usando a glockzinha Cara Beleza Ó É mano A glockzinha Não vai doer Gastar uma do glockzinha Não Cadê lá A gente tá chegando E já considero deixar o O likezão Tá Pra fortalecer Precisa demais Se tiver dúvidas Deixa no chat também Tá Pronto Então Primeiro ritual Fácil Vale com o Marcos Beleza É isso então Tá Vamos lá Compre alguma coisa No mercado Tá Não É isso que eu tô falando Tem a Não faz a missão Como não faz a missão O que fazer Ó Não Desbloqueio o futuro Tá vendo Ó Não dá pra Tem que comprar Aqui não mudou Eu poderia É Aqui eu acho que é a mesma recompensa Sempre É que eu não tenho dinheiro Pra isso não É Tá muito avançado Aqui ó Caraca Eles tão cobrando O valor salgadinho Por isso daqui Mas se for fácil de fazer Tá Tá Depois Tá Então é isso Não mudou Tá Continuou aí a missão Pra completar Mais ritual Então Deixa eu sair aqui Do mapa Vamos Desvasculhar aqui Um pouquinho Quero ver se dá pra Usar ração Beleza Então a gente tem Aqui Vamos fazer a Essa daqui A normal Então Fazer a normal Subir não morre Enquanto o despertador Estiver vivo Tá O despertador É o casulo Caramba O negócio aqui Vai ser estranho Tá Cadê Ó Peraí Ah não dá pra acertar Esse Deixa eu pegar Uma arma aqui Caramba Eu passei por cima De tudo Esse negócio Eles não vão morrer Tá Cadê Vou colocar esse aqui Ué Não dá pra O despertador Tropego Será Será que tem que usar Uma arma especial Aqui Cara Olha lá Oxi Ah tem que matar Os zumbis Primeiro Cara Olha que sinistro Cara Não dá pra Acertar ele Não Ó Tem que matar Os zumbis Tem que destruir Os zumbis Ó Aí sim Você vai lá No despertador Ó Ou eu fiz errado Caraca Deixa eu ver Como é que ficou A roupa Rapaz Vocês viram isso Já esperando Um bug aí Né Ó Vamos fazer de novo Galera Caramba Deixa eu ver Se foi isso mesmo Ó Vamos pro próximo Essa daqui Vai tá no difícil Seu cervo branco É sagrado Proteja-o dos predadores Tá Aqui ó Arma de fogo Dispersor Ah é o dispersor Invenção do Chris Causa dano adicional A os zumbis históricos Né Ó Vai vir de novo Essa missão Vamos fazer ela de novo É Vamos tentar fazer Todas aí Tá Vamos ver aí Ó É Tá Pega Vamos lá É O despertador Ele não tem acesso Ó Ó Não tô conseguindo Destruir ele não Ó Aqui é bom Uma shotgun Então Tá Faz eliminação Dele Tá Aí Vamos ver aqui Ó Agora sim Libero O cachorro Precisa de um petisco Ó Ó Aí para Tá vendo Ó Eles se generam De novo Então tem que matar É Tem que destruir O despertador Bem rápido Deixa eu colar pasta Aqui galera Para a gente fazer De novo Aí nos difíceis Deixa eu matar ele Aqui ó Vou fazer uma difícil Será que dá Para fazer uma difícil É bom que dá Para a gente ver Todas as hordas Aí ó Ó lá Eles ficam caídos No chão Aí sim Libera O despertador Ó Libera o despertador Para a gente Estar destruindo ele Ó Insano hein Insano hein Destruiu a roupa toda Vamos colocar agora Cadê Difícil Ah é 25 moedas agora É 3 grátis Então Que dá para a gente fazer E para estar refazendo Isso daqui É gastando 25 moedas Vamos lá então Tá Papel de parede Irei pegar a mochila Vamos então Cadê lá Ah não É que a gente já fez Esse é forço Eu não tinha visto isso aqui não Ó Você tem que se defender Sozinho Ah dá para usar Um reforço aqui Vocês viram isso cara Reforço Você tem que se arriscar Para se dar bem Não vou falar que é barato não É legal Seu oponente No ritual Será muito forte Mas aí o copenso Será proporcionalmente maior Fico ativo Até você realizar O ritual bem sucedido Coloca esse tempo E mais Vai cadar lá Vocês viram isso daí Compla Compla Será que vale a pena Eles o que Jeff Pô O último evento Veio tão bom Eu só estava ruim Porque eu não Não era comunidade Caraca A capa do jogo Está lindona Você viu Cadê a outra coisa Que a gente pode comprar Reforço Você causa mais dano Aos seus inimigos Durante o ritual 10 moedas Gastamos 20 moedas No total Ruim Que aparece Reset Em cima do mapa No mapa global Não aparece Vou esperar o modo econômico Desse evento Porque eu sou iniciante Dark Já quero vídeo No evento Do modo econômico Carlos Que filho Está igual O Minecraft Só porque o Minecraft Trabalha No dia da mentira Tá Então agora A gente tem Isso normal Beleza Vai estar mais difícil Ele falou Que vai estar mais difícil Então o que eu vou fazer Eu vou colocar A shotgun Aqui E uma glock Beleza Para dar um disparo Poderoso neles Ó Iniciou Vamos lá Ó Será que Está não Está tirando E está pegando Vai 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 vendo Ó o boss Ó o boss É o híbrido necrótico Ó o despertador Não, não, não Despertador Ué Por que eu não for Eles levantaram de novo Caraca Doido Vai segurando Beleza Peraí Eu quero quebrar Esse despertador Aqui Não vai não Será que ele tira muito dano Ou quebra Acho que não Ó o despertador Quebrei o despertador Nem precisei matar ele Nem precisa matar ele Beleza Iniciou Ué Eu posso estar fazendo As três Ah Porque eu ativei lá Como não é difícil O cervo branco É sagrado Proteja-o dos predadores Ixi Maria Vou colocar a glockzera Aqui E um facão Tá Será que passa Vou fazer um autosave Aqui com a coisa A gente cola a pasta Né Cadra Aqui tá Eita Dois Eita Dois Eita Pega Cadra Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Espera aí Espera aí Espera aí Não morre não Morre não Morre não Salve o cervo sagrado Olha lá O java de Morre não Morre não O bichinho Não mata ele também Não Não mata ele não Olha eu aqui Eita Pega Tá brabo Tá brabo Eita Agora é o urso Agora tem até urso Nesse trem aqui É urso raivoso Urso nervoso Não matou Não Não mata Não Não mata ele não Você para de arrumar Confusão Vem aqui Fica perto Jacaré É o jacaré Olha lá Morreu 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 É o jacaré Vai pra casa Jacaré Vai pra casa Tá Ganhei Cara Aqui tava mais difícil Entendeu Eu falei no passe Aqui ó Que legal Gostei Recebe essas botinhas O que que eu ganhei Aqui O que que eu tô ganhando Aqui É Febre de ouro Ganhei uma katana Olha que legal Essa é só maravilha Tá Eu tô vendo Eu acho que ganhei Uma coisa de evento Aqui O que que eu ganhei Tá E o morteiro Eu não vi esse morteiro Funcionando não Deixa eu O que foi que fez isso aí Mano Eu não vi ele funcionando não Tá Olha lá Casquinha Felipe A sequência do meu É diferente Né Olha o Chofane Esse Chofane Eu gostei Esse vem jacaré Urso e lobo Uma coisa eu sei Quando eu instalar o jogo Novamente Eu não vou querer Ah mas não vai dar tempo Será Olha Caraca Ele pegou tudo já Petisco Titânio Só que não tem dinheiro Pra comprar tudo isso Mas Ah Aumentou tudo Porque não deixou 250 Shotgun 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 Ele vai gastar moeda Né Vamos lá então Assim ó Pesadelo É 1500 pontos Cara Vamos assim primeiro Engraçado Que ele foi direto Provavelmente você Não atualizou o jogo Né O likezão 9 Nossa Não tá aparecendo Um evento pra mim Por quê Vamos lá Cadre 25 moedas Aqui tá Agora É agora Gastei Ó Beleza Pera aí Vou usar aqui Habilidade de corrida Opa Aí Vai vir mais Esse aqui é só Primeira horda Né cadre Vai lá Essa aqui é só Primeira horda Agora vai vir mais uma Beleza Olha lá Agora Agora veio Ó Ó Ó Olha o tanto Olha o tanto De De indivíduos Deixa eu encher Tá Pega Doido Minha glock Não vai dar conta Não Deixa eu patar Aê garoto Tem mais morda Passou Ah Passou Mas eu gastei Olha o tanto de kit Que eu tenho ali É Passou Passou Na glock Uma glock Uma shot Ganhando dano Disparo em área Eu pensei que ele Vinha vim com É Com AK É Sei lá Entendeu É igual Essa é a mesma Né É a mesma Só que gastou Um kit do caramba Maluco Dá pra ganhar Bastante premium Aqui viu Só que Gasta Grande caçada Febre de ouro Olha lá Mais uma shot Beleza Eu atualizei Vamos lá então Deixa eu sair Aqui Cadê Vai ser só Essa vez De 10 dias Exatamente Olha aí Elevanda Vou pegar aí E ter essa bancada Do drone Né Supreme Será que o bug De mudar a caixa Da central Mano Funciona Mas é É gatinho Tropa dos Bung Chifrudos Vé Eu acho que vou fazer Quero pegar a mochila Tática Né Beleza Vamos lá Então Nessa daqui Dos invasores Ó Agora Eu vou na escarzeira Aqui Olha aí É até bom Você ver Como que é Esse evento Na escarzeira Segura o dedão Ali E perdão Não Escarzeira Não tem essa De ficar É Não É assim Escarzeira É assim Segurou Ali Entendeu Escarzeira É assim Mano Funciona Só para De atirar Quando você Matar Todo mundo Escarzeira Gatou Escarzeira Inteira Também Tá O que vocês acharam Melhor na Glock Melhor na Escarra Escarra Não vai ter Problema Nenhum 500 pontos Dropa Muito ponto Do passe Véio Eu olhei É que eu confundi Eu pensei Que era 1200 pontos Falei Caramba Vou pegar Um monte de ponto É 1200 pontos E esse aqui No difícil É 350 Agora vamos Deixar ele No difícil Aquele do urso Será que Que tá Nois Ó Você causa Dano aos seus inimigos Durante o ritual Esse aqui De dano Quanto será De dano Que a gente fica Eu poderia ter feito O comparativo Né Deixa eu usar Esse aqui Ele aparece Temporário Reforço ritual Você causa Mais dano Mas não fala Quanto Ah Você causa Mais dano Hein mano Precisa saber Quanto Caramba É Seu oponente No ritual Será mais forte Tá Mais 10 Aqui Ah Compla Compla Gasta tudo Gasta Gasta E o morteiro Cadê o morteiro Ah 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 Vou usar Esse negócio Aí Né Tá Gastar Esse Carzeiro Aqui Ó Tá Acabando Mesmo Vamos lá Então Eita Figa Galera Vamos fazer Essa do Do urso Aqui Ó Até O pesadelo Dropa Olha 750 Pontos Caramba Tô com medo De fazer Essa do pesadelo Tudo isso De Eu acho Que eu não Passo Não Vamos ver É possível Ter mais De 40 Pouso Na base Não Caguejou demais Né Nerd Foi a primeira Coisa Que ele comprou Da área Que aderiu Um movimento Bonitinho Manso Kevin Faz vídeo Na arena Completo Tem Já tem É um A lenda Na área Diminuiu De boas Mano Tô fazendo Quatro Rituais Mas já A máscara Dessa skin É uma cópia Do Alan Wake Nossa Não sei não Dark É Fala com a Sofia Ali Ela aumenta O drop Aumenta O dano Em 50% Se não me engano Eita É atual Maquinado A Pá Que dava 26 de dano Com a vantagem Tirou 29 39 Né A Kefir Funcionou Compla mais Compla mais Compla Vamos usar Desse E pior Que é 25 moedas Pra qualquer Um Desse Né Vamos ver No pesadelo Galera Ai 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 Mano Nossa Eu vou Mano Vai no modo Decolando Cara Eu gastei as moedas Aí Fiz uns treinos Doido Aqui Não sei Como é Que vai Estar Esse evento Aqui Não Cara Eu tenho Medo Tá O motineiro Acertou Ninguém Ah Para Você Tá Tirando Onda Com a Minha Cara Ah Para Mano O motineiro Não acertou Ninguém Cara Não 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 Contrata Não Contrata Que ele Viça É Péssimo Olha Lá Funcionou O que Eles Estão Fazendo Mate Os Invasores Oh Pera E Aposto Que Isso Vai Acordar Eita Nois Eita Nois Eita Nois Socorro Caraca Doido Eita Nois Tem Mais Tem Mais Tem Mais Pera Não Não Aquele Doar Que Flecha É Perigoso Que Tal Realizado Furou Iphone E galera É Só Se Você Desinstalar E instalar O jogo Novamente Entendeu Ou já Vali Ou já Vali Tem Que tomar Cuidado Porque ele Tá focado Em acertar O inimigo Ali Beleza Vem pra Cá Vem pra Cá Fica Aqui Junto Com A gente Aqui Olha Olha O Urso Deixa ele Focar Na Gente Ele Não Tá Tirando Muito Dano Dele Então Tá Tranquilo A Glock Zinha Ali É Tranquilo Tá Vamos Analisar O Gasto Galera E Virem Qual Que Compensa Fazer Mais Aí Os Invasores Ó Às Vem Compensa Fazer Mais Esse Normal Tá T T T T Obrigado.